Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cintia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 47 do sétimo ano e o assunto dessa aula é franceses na América. Para o desenvolvimento desse assunto temos os seguintes objetivos, são eles, descrever as investidas francesas no litoral da América Portuguesa, identificar a França Antártica e a França Equinocial, localização e como foram destruídas, reconhecer o comércio ultramarino do Atlântico de forma a identificar os produtos comercializados de cada continente. Antes de mais nada, já separe seus materiais para a aula de hoje. Hoje você irá precisar do seu livro didático, aquele de sala de aula que trata sobre esse assunto com outras perspectivas. O caderno de História, tanto para as anotações das principais informações, como também para a realização da atividade ao final dessa aula, assim como lápis, caneta e borracha. Tendo todo esse material em mãos, podemos prosseguir com a aula de hoje. Muito bem. Entre os séculos XVI e XVII, os franceses fizeram várias investidas no litoral da América Portuguesa, ou seja, para o lado leste do Brasil. Lembrando da questão do Tratado de Tordesilhas que ainda vigorava. Qual era o interesse? Obter o pau-brasil, que eles sabiam que tinha abundância aqui na região, e com o propósito de comercializá-lo lá na Europa. Muito bem. Aí, inicialmente, devido a essas investidas, eles acabam fazendo a França Antártica, que foi fundada em 1555, ou seja, 55 anos após a conquista do território da América Portuguesa, ou do Brasil, localizava-se na Baía de Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro. E ainda é importante destacar que, para essa fixação dos franceses na região, houve apoio dos indígenas Tupinambá, que esse apoio, essa parceria, foi fundamental para a conquista territorial dos franceses. É importante destacar que os indígenas desse grupo, dos Tupinambás, eles eram extremamente guerreiros. E conseguir essa aliança, esse convívio, de certa forma, pacífico, foi uma importante conquista aos franceses. Ao tomar conhecimento do ocorrido desse estabelecimento dos franceses na região, os portugueses organizaram tropas que eram compostas tanto por colonos, que já habitavam aqui, enfim, e também por indígenas, com o intuito de expulsar os franceses. Após vários anos de luta, é que em 1567, 12 anos depois que ela foi fundada, a França Antártica foi destruída, por meio desses conflitos, confrontos. Muito bem, só que os franceses não ficaram por ali. Eles passaram a ir para outras regiões. A partir do momento que eles são expulsos da Baía de Guanabara, eles continuaram para outras regiões. Muitas delas lá na região do Nordeste, aliás, Nordeste, em terras que hoje pertencem aos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, e até mesmo do Maranhão. com o propósito de busca por riquezas, matéria-prima, para ser vendida para a Europa e também conquista de mais terras. Os franceses também fizeram diversas expedições na atual cidade de São Luís, no Maranhão. E nesse local, eles estabeleceram também contato com os tupinambás. E com quem, a partir dessas relações, eles fizeram trocas comerciais, meio que por escambo, trocavam produtos. Então, novamente, com um grupo extremamente guerreiro, mas eles conquistam essa parceria que se deu por meio de troca de produtos. Aí, eles constituem a França Equinocial. Ela é fundada em 1612, na cidade atual de São Luís. O nome foi dado para homenagear o rei francês Luís XIII, mas também ela fazia referência à proximidade com a linha imaginária do Equador. Então, por isso, este nome. No ano de 1615, ou seja, três anos após, os franceses acabam sendo expulsos do Maranhão. O governo da União Ibérica, ou seja, de Portugal e Espanha, preocupado com esse assédio de estrangeiros à costa atlântica, decidiu fazer o quê? Estender a colonização da América Portuguesa para o norte do território e para lutar contra os rivais, que não eram somente franceses, mas também holandeses e ingleses, que estavam, aos poucos, adentrando no território brasileiro. Na época, a América Portuguesa e tinha parte da América Espanhola, enfim. E para lutar e defender o território da colônia, foram enviadas várias expedições, que também eram construídos fortes nessa região, dos atuais estados do Pará, da Paraíba e também do Rio Grande do Norte. Os fortes locais, de certa forma, protegidos militarmente, tinham essa função de verificar quem estava adentrando no território e evitar a invasão de povos rivais. Isso era muito importante. Só que lembrem-se, o território brasileiro, país continental enorme, todo tapado de mato, era complicado proteger todas as fronteiras. E, cada vez mais, esses povos estrangeiros, percebendo as riquezas que aqui haviam, estavam tentando adentrar. Falamos em outras aulas sobre a questão dos holandeses, que dominaram a produção açucareira. Hoje, estamos falando dos franceses, mas também tinham os ingleses e outros demais povos rivais. É importante destacar também que, no contexto das grandes navegações, os dois lados do Atlântico, eles foram explorados pelos europeus. Mas, vamos entender por meio desse mapa. Então, nós temos a América, que ela está em laranja. Nós temos em verdinho, a África. Lá em roxo, a Europa. E temos em amarelinho, a Ásia. São esses continentes, nesse momento, que nós temos que ficar de olho. Claro que tem a questão da Oceania, lá em Rosinha. Mas, a relação se dava entre eles. Nós temos, então, a retirada aqui da América de produtos como o ouro, a prata, madeiras nobres, o caso do pau-brasil, o algodão, o açúcar, tabaco, couro e o anil. Já, no caso da África, eram explorados, escravizados, para trabalhar principalmente na produção agrícola aqui da América, assim como o ouro e também o marfim. Já da Ásia, o que era retirado? Era retirada a prata japonesa, a seda e a porcelana chinesa. Tanto é que teve a rota da seda que estudamos ali no revigoramento do comércio. Então, percebam, os exploradores, coloquei ali, né, a Europa como explorador, ele ia até esses continentes, por meio do mar, oceano Atlântico em específico, para retirar essas riquezas e, de certa forma, constituindo cada vez mais riquezas, aumentando o comércio, desenvolvendo economicamente e também surgindo novos países, novos territórios, constituindo novos países. Os portugueses, só para dar um exemplo, adquiriam a prata japonesa, vendiam aos chineses, de quem compravam sedas e também porcelanas. Na Europa, esses produtos chineses, eles eram trocados por armas, as quais podiam também ser trocadas, depois, por escravizados na África. E os escravizados, por fim, eram vendidos na América, o que gerava grandes lucros aos comerciantes e, principalmente, à coroa portuguesa. Lembrando que haviam as feitorias na África, que faziam esse comércio de escravizados para chegar até aqui à América. Já falamos sobre isso em outra aula, só para revisar um pouquinho nesse sentido. Na próxima aula, nós iremos estudar sobre os jesuítas na América portuguesa e a questão da catequização dos índios. É importante relembrar a importância dos jesuítas no processo que estava acontecendo na Europa. O processo da reforma e contra-reforma, que já estudamos em aulas anteriores. Se necessário for, retome. Lembrem-se, a Igreja Católica está perdendo fiéis e são os jesuítas responsáveis por buscar mais fiéis. Vêm para o Brasil e vão catequizar os nossos índios, os nossos nativos, com esse propósito. Por um bom tempo, vão controlar a educação e assim por diante. Mas eu estou dando muito spoiler, né? E confundindo a cabeça de vocês. Então, façam a atividade referente a esta aula com o intuito do que? Revisar esse assunto e também algumas informações. É importante que vocês gravem elas, porque elas serão necessárias para o entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos. Até a próxima aula. Um abraço e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri E Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto